De novo, eu amo o corpo, como você amou Vinte e quatro, eu sou tanto sântico De qualquer intermixão, eu sou Outro lado, tudo é perfeito, perfeito Oh baby, outro lado, tudo é perfeito, perfeito Oh baby, outro lado, tudo é perfeito, perfeito O que eu te encomo é perfeito Parece um luxo, vejo anjos no céu avançar Estrelas sobre nós, tu não és distinto Oh baby, outro lado, tudo é perfeito Perfeito, perfeito, oh baby Outro lado, tudo é perfeito, perfeito Outro lado, tudo é perfeito, perfeito Cantiga é perfeito Outro lado, tudo é perfeito Outro lado, tudo é perfeito